Já pensou viver uma experiência única através do esporte? Pedalar pelas belíssimas estradas da África do Sul? Fantástico, né? Se você deseja uma viagem que mistura aventura e diversão, você precisa conhecer a empresa Cycle Tears. Ela proporciona a você uma combinação perfeita de bike, vinícolas, queijos, além de paisagens incríveis de queijo. E tirar o fôlego. Em março deste ano, a Cycle Tears promoverá um training camp, onde você irá se conectar com a natureza e vivenciar culturas diferentes, enquanto pedala os quatro dias que antecedem a prova, a Cape Town Cycle Tour. Pedalando pelos lugares mais lindos da África do Sul, inclusive nas estradas mais icônicas do mundo, a Clarence Road e o Chapman's Peak. Conheça a cidade de Cape Town por meio dos pedais, além de participar da maior prova de road amadora do mundo, a Cape Town Cycle Tour. E é claro que você conta com todo o apoio da Cycle Tears. Tudo isso acontece dos dias 5 a 15 de março de 2024. Isso mesmo! E tem mais, no seu dia livre, você vai ter a chance de conhecer a cidade do cabo e ainda escolher fazer passeio de helicóptero ou assistir o lindo pôr do sol no catamarã, com vista pitoresca da Tangle Mountain. É muita coisa legal! Não fique de fora dessa e embarque nessa jornada! Para mais informações, acesse o site cycletears.com ou pelas redes sociais arroba Cycle Tears.